Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma análise do próximo nível, desta vez ao Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Eu sou o Patrícia Nunes, tenho aqui comigo Daniel Silvestre. Então, o que é que achaste deste jogo e destas novas experiências? Bem, a experiência do Naruto por acaso está bastante engraçada. Não é, sem dúvida alguma, aquilo que toda a gente estaria à espera, ou seja, um jogo super colossal, jogo do ano, mas não é essa a ideia. O Naruto Storm 3 está mais ou menos à ideia daquilo que os fãs poderiam esperar da série e também mantém aquilo que quase toda a gente estaria à espera para o terceiro jogo. Ou seja, o Generation foi quase aqui um compasso de espera entre os dois jogos, entre o Storm 2 e o Storm 3, onde muita coisa parece que tinha sido retirada e outras coisas tinham sido diminuídas e não tinha tanto impacto. O Storm 3 tem algum impacto e volta a trazer muito daquilo que os fãs esperam. Então, e uma pergunta pessoal, sobre a história, traz algum extra a comparado com o anime ou não? Não, basicamente a história segue praticamente aquilo que é o anime e aquilo que foi visto nos mangas. Não há muitas coisas assim à parte. Embora assim uma pessoa possa ver outras coisas a acontecer, ou seja, há umas side missions no modo história, onde uma pessoa tem de, por exemplo, ir plantar alguns daqueles ninhos de passas para poder gravar o jogo, ou falar com determinada personagem por alguma coisa qualquer, que são coisas que nós não vemos realmente a acontecer no anime, mas que também não extravasam aquilo que é a história principal. Ou seja, não vamos lutar contra uma personagem super XPTO que nunca vimos em lado nenhum. Mas o jogo tenta seguir, segue a história, embora comece com o ataque do Kyuubi à Leaf Village, depois segue a história desde o ataque do Sasuke aos, à reunião dos cages, neste caso, até a uma parte mais à frente, que eu não quero spoiler muito, mas que está muito próximo de onde está a série agora. Então, quando jogam este jogo, começam em que sítio da história, exatamente? Começa-se mesmo no ataque do Sasuke à reunião dos cages, quando eles estão a decidir se vão entrar em guerra ou não. Ok, sim senhor. Então e a jogabilidade? Alguma coisa diferente comparado com os outros jogos? Não, a jogabilidade está bastante parecida. Existe uma introdução engraçada, que é a capacidade de lutar contra vários inimigos ao mesmo tempo, ao estilo Dynasty Warriors, que funciona bem, mas não é nada assim do outro mundo. Mas, de resto, o core mesmo do jogo, que é a jogabilidade em luta, neste caso, de um jogo de luta comum, se bem que aqui com algumas discrepâncias do que é o típico jogo de luta, continuar a funcionar bem, é aquilo que nós estamos habituados do Naruto. Tem uma ou outra adição, com uma capacidade de podemos chegar mais próximo do adversário, através de um carregar de energia. Também é possível fazer um break ao ultimate jute, ou seja, quando alguém liberta o seu ultimate, nós conseguimos fazer um counter, se utilizamos o nosso próprio ultimate, neste caso o Naruto tiver em Nine Tales, que é uma transformação abusadíssima, podemos fazer um break, e são pequenas modificações que vão melhorar o jogo e melhorar a experiência. Então, e o jogo? Dá para jogar contra outras pessoas? Flui bem? Sim, fui bem. A ideia também dos jogos de luta passa um bocado por aí, sempre podermos jogar contra outras pessoas. É possível jogar em modos de torneio, é possível jogar em endless battles, e tudo isto também dá para jogar online. E online o jogo continua a ser aquela sorte, ou seja, uma pessoa tão depressa a apanhar, uma pessoa que está ao nosso nível, ou um nível um bocado abaixo, como apanhar alguém que nos dá tareias enormes, e isso é uma coisa que eu acho que é uma pena neste jogo, ou seja, deveria haver uma espécie de... De ranking, não é? Não é bem ranking, mas a capacidade mais de reconhecer quais é que são as capacidades. É verdade que eu apanhei alguns jogadores que, era a primeira vez, também estavam a jogar online, então o jogo ainda não conseguia definir, mas apanhei outros jogadores que já tinham muito mais experiência que eu, ganhou muito mais combates-ganhos, e que mesmo numa forma mais random de juntar os oponentes, ele acabou por mudar adversários que eram brutalmente mais fortes que eu, e que não foi assim tão justo. De qualquer forma, a diversão está assegurada, porque o jogo continua a ter... continua a fluir bem, embora existam alguns picos de lag, mas isto também depende um bocado dos utilizadores, da internet, da consola em si, mas quando o jogo corre bem, é quase como se estéssemos a jogar com uma pessoa no mesmo local, ou seja, no mesmo sofá, lado a lado, cada um com o seu comando, na mesma consola, e isso aí acaba prestando a mais-valia. Ok, então e uma opinião final? Recomendas o jogo? Bom, eu recomendo o jogo mais para os fãs da série, não há um jogo assim para toda a gente, porque muitos vão continuar a pensar que é mais do mesmo. Eu gosto muito do regresso do modo história, ao contrário do que foi o Generations, em que era a história seguida, aqui não, podemos voltar para explorar o cenário mais ao estilo da RPG, com missões extras, por aí a fora, e o jogo assim em si, a introdução de novas personagens, também torna-te as coisas mais vivas, e o trabalho que eles têm feito, a nível sonoro, a nível visual, continua a recriar muito bem o anime, embora as músicas não sejam as oficiais, continua a recriar o bem ao anime, e a ser aquilo que os fãs gostam, logo, é um jogo recomendado para os fãs, e para todos aqueles que sejam curiosos em relação ao Naruto. Para aqueles que gostam mesmo de experiências de luta puras e duras, não é realmente o jogo que eles devem investir, mas mesmo assim não perdem nada em experimentar este Naruto, que até pode não ser perfeito, ou melhor até do que o Storm 2, mas continua a ser um bom jogo de Naruto. Ok, bom pessoal, esta foi mais uma análise, podem ler e rever a análise em proximonivelo.pt, eu sou a Patrícia Nunes, comigo tenho o Daniel Silvestre, e mais informações, cinema, videojogos, anime, trading card game, podem contar no mesmo sítio, proximonivelo.pt. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho